De volta com o nosso Prosa Café e Viola, diretamente aqui da churrascaria Recanto do Cupim. Agora, quase no finalzinho do programa, esse é o bloco dos clipes. Nós vamos curtir aí os clipes da semana. E pra você que tem um clipe e quer apresentar o seu clipe aqui no Prosa Café e Viola, é só entrar em contato com a produção do programa. 0 operadora 16, 34063933, ou também 0 operadora 16, 992563267. Agora, se você ainda não tem o seu clipe, entre em contato também com a produção do programa, que a produção do Prosa Café e Viola está aqui pra realizar esse trabalho pra você, na produção do seu clipe. São muitos anos de experiência, competência, a seu dispor, né, pra realização do seu primeiro clipe. E é isso, eu já apresento aqui no Prosa Café e Viola, ok? E pra apresentar os clipes da semana, eu quero chamar ela de volta aqui. Vai lá, Sara Morga, até semana que vem. E é isso daí, Ronaldo, e mais uma sessão de clipes aí, pro pessoal que assiste aqui o programa Prosa Café e Viola. Com vocês agora, Plano B do Campo Grande e Corumbá. Amor, tô te ligando porque mudei de plano, já tava combinado, tava tudo marcado, mas essa chuva não passa, tá um friozinho, tão sem graça, que tal eu e você usar o nosso plano B? Que balada, que nada, tô indo pra sua casa, vai se preparando, logo eu tô chegando. Tô levando um vinho bom, um filme, um edredom, só nós dois abraçadinhos, se amando no escurinho. Agora imagina eu e você, fazendo o que a gente gosta de fazer. Tô vendo que essa noite vai ser pequena, mas pode valer a pena, sei que você também tá querendo. Amor, tô te ligando porque mudei de plano, já tava combinado, tava tudo marcado, mas essa chuva não passa, tá um friozinho, tão sem graça, que tal eu e você usar o nosso plano B? Que balada, que nada, tô indo pra sua casa, vai se preparando, logo eu tô chegando. Tô levando um vinho bom, um filme, um edredom, só nós dois abraçadinhos, se amando no escurinho. Agora imagina eu e você, fazendo o que a gente gosta de fazer. Tô vendo que essa noite vai ser pequena, mas pode valer a pena, sei que você também tá querendo. Agora imagina eu e você, hum, e o que a gente gosta de fazer. E essa noite vai ser pequena, mas pode valer a pena, sei que você também tá. E é isso daí pessoal, esses foram aí os clipes da semana e continue acompanhando a gente aqui no Prosa Café e Viola. Até a próxima! Tchau, tchau!